Querem me prender e nem roubo Tô com minha baby, já noto Que a polícia tá a chegar Tá me bater, me algemar Eu sei que brincadeira deve ter ouro Mas não vejo mali, ele é senhor Oh, 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 oh Eu sou lito que na parede eu lhe encostei Mas eu não lhe roubei Eu sou solito que Em Moçambique pra ficar pra beijar Eu preciso se esconder Fala baixinho Quando estiver no ninho Em Moçambique pra ficar pra beijar Eu preciso se esconder Fala baixinho Quando estiver no ninho Tem molho Eu sou lito que Em Moçambique pra ficar pra beijar Eu preciso se esconder Eu preciso se esconder Fala baixinho Quando estiver no ninho Fala baixinho Eu preciso se esconder Eu preciso se esconder Fala baixinho